E aí galera, beleza? Aqui tá falando ao Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de terrazinha da zoeira, ok? Tem alguém me pocando no TS, no meio da gravação, eu tô gravando moço, é o Drizzy, Drizzy poqueador, Drizzy fica me cutucando, fica apertando, passando o dedo no meu... É nóis pessoal, vamos lá pra mais uma corridinha de, 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 de Akuma, né? Akuma, Akuma é da hora, o cabelo tá bem feio mesmo, né? Desculpa, a gente tomei banho, eu tava tão cheirosinho, eu não vou passar gel, mas eu tô muito limpinho pra passar gel, eu falei, eu não vou, desculpa, desculpa, meu Deus, a galera já saiu a milhão, a gente tá aqui logo atrás, tô vendo um vácuo ali, pega o vácuo, pega o vácuo, que é o marido da vácuo, eita porra, nossa, nossa, alguém me arremessou no bagulho ali, viado, demorou, saí, vou a milhão, vou a milhão agora, buzina! Porque a buzina muda muita coisa, só pra fuder a gravação, nossa, que desastre, sai daqui rapaz, opa, eu me joguei no cara, ele me jogou pra frente já, mas eu sou muito... Ai, fudeu, todo mundo passando reto ali, ah, não, não, o cara veio em mim, ai, cacete, cacete, eu ia ficar aí primeiro, todo mundo ia passar reto, o cara bateu de frente comigo, de frente com o Patif, ai, 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 podia ser um talk show, né, de frente com o Patif, vai, 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 ah, não, gente, porra, os caras travaram aqui, brother, vai, vamos lá, galera, tem que passar dentro de container ainda, não vai ser fácil isso aqui, não vai ser gostoso, mas se alguém cair aqui, fudeu, fudeu, ó, fudeu, que eu falei, se alguém cair, fudeu, tem que ir devagarzinho, tem que ir na moral, vai, 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 moço, vai, 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 Patif, vai, boa, sai, vou ultrapassar aqui no meio do negócio aqui, ó, sai Spanderman, sai Spanderman, ai, não, bosta, puta que pariu, ele pegou a portinha aqui, cacete, eu e o cara postando corrida dentro do container, mano, tá me dando claustrofobaiscas isso aqui, sai você, rapaz, vai, 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 boa, fui, passei, vem, vem, vem delícia, para aqui, rapaz, ah, mano, olha que difícil aqui, cara, não dá nem pra ver a parede, mano, a Erika, filha da mãe, deixou a moto, não, passou, boa, tchau, Agora é a minha vez, fui pra oitavo, como assim, velho, que loucura, agarrei, boa, passei, ai, cacete, vamos pra Tefu, é muito difícil, mano, é um labirintinho essa bodega aqui, rapaz, é um labirintinho, é um labirintinho, é um labirintinho, é um labirintinho, ah, não, não, caralho, eu tô me sentindo passando num cu, velho, sem maldade, tipo, o caminho do cu, tá ligado, tô me sentindo, deve ser assim que o cocô se sente, né, já pararam pra pensar como é que, Ninguém pensa no sentimento do cocô, né, e você fica ofendendo o cocô, ah, cocô, seu cocô, não sei o que, é, você é um cocô, como ofensa e tal, tadinho do cocô, ele deve passar por isso aqui, ó, e deve rolar ser uma corrida também, é um encostando no outro, velho, você tem que lembrar que o seu vizinho é fedor, hein, aqui, ó, foi aqui que eu caí, ó, calma, 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 Ó, aqui, ó, de novo, ó, 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 calmou, 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 beleza, passei mais um, boa garoto! Ainda bem que o cara morreu ali, porque ele me alertou, né, ele sem saber ele me alertou de que eu ia me fuder, fui pra terceiro, meu Deus! Nossa senhora Fudeu tudo agora, agora fudeu tudo Pensei que ali tava difícil, aqui tá bem mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Porra Aí ele dá pra chegar em primeiro, mano É só eu caprichar isso aqui, vamos lá, patife Tirar esse cabelo da cara aqui também Não dá pra patifar aqui? Não, não dá, né Vai, 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 tio Vai, tio, cara, eu já tinha passado por um negocinho fino Mas esse aqui é o campeão Nossa, isso foi bem gay, né Calma, tem que ir aqui, tem que ir devagarzinho Assim, ó Passei, 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 passei Vai, 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 que tem mais Vai, 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 vai Vai, 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 calma Dá aquela cidadinha, joga pra frente, mais uma Joga pra frente Mais uma, ai, ai Ai, ai, calma, calma, amigo, calma, amigo Sem pressa Sem pressa Sem... Aaaaaaah Aê, porra, consegui Uh, caraca, velho Tem um cara aqui ainda, ó Nossa, olha a reta final como é Olha a reta final como é Olha a reta final como é, velho Meu Deus Vai, 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 vai Vai, vai, vai Puta, não dá pra passar ali Calma, talvez eu consiga dar uma pat... Não, não tem que patifar ali, ó Eu tenho que chegar até ali, ó Se liga, ó Tá, não, não dá Calma, 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 calma Calma, patéfo, calma, patéfo Calma, calma Vamos fazer o seguinte, ó Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar ele aqui de trás E vou fazer assim, ó Préum Uéu, 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 uéu Quase Beleza, deu pra entender que dá, né Eu acho que é só ir na pressa, mano É só ir na velocidade louca aqui Dos Paranauê insano, ó Ih, carai Não dá, não, mano Calma Vamos tentar dar uma patifada por aqui, ó A pista é anti-patifagens, mano O cara colocou uma barreira ali Pro pessoal não patifar Pera, mas talvez se eu pegar uma velocidade daqui, ó Se liga, se liga, se liga, hein Se liga, hein Agora vai, ó Ó, se liga, meu garoto Se liga, patifoides Uuua Aaaaah Dá pra patifar Dá pra patifar que eu vi, mano Eu não vou passar pelo caminho certo, não Eu vou descer nessa porra Vai, 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 vai Vamos descer, vamos descer aqui, ó Desce aqui Desce aqui e vamos patifar Vamos patifar Vem Joga aqui pra trás Calma O spawner meio entrou em primeiro Mas terminar é muito difícil, mano Ó a galera tentando patifar também Mas eu já peguei as meias da patifagem aqui, ó Primeiro, jovens E é o seguinte Se você gostou desse vídeo Você não deixa de avaliar ele Deixando seu joinha, seu favorito E colocando aí O patif é o mito dos mitos Muito obrigado por ter assistido até aqui E conto com a sua continência agora Aqui, ó Eu vou falar, né E valeu Quando eu mandar o leu Você joga a continência E a gente vai fazer aquele nosso esqueminha de sempre Então é isso aí, molecada Vocês são foda E eu também sou Porque eu ganhei, né Me desculpa aqui, ó Ai, é difícil essa vida De vencedor Me desculpa 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 Desculpa, desculpa É isso aí, pessoal Até a próxima E valeu